Primeiro, fala aí como é que você está enfrentando essa quarentena louca aí. Nós, né? Que a gente está enfrentando junto, no caso. É, fala você depois que eu falo eu. É, não está fácil. Eu acho que não está fácil para ninguém. Eu estou tentando muito manter minha rotina. Eu estou tentando dormir no horário que estaria acordando para treinar. Acordar no máximo 8, 8 e meia. Manter a rotina de treino, mesmo se for um funcional em casa. Mesmo se for uma coisa assim, que dá para fazer, para não deixar de fazer o que a gente está acostumado. Gastar um pouco de energia, se movimentar. Cuidar da cabeça, porque eu acho que agora o mais difícil está sendo isso. Não está sendo nem cuidar do corpo, mas sim da cabeça. Saber quando é que a gente vai voltar a ter uma atividade normal. Quando é que a gente vai continuar a nossa rotina, que é o mais difícil. E é isso que eu estou tentando fazer. Não deixar a rotina de lado. Mesmo não tendo nada para fazer, tem hora que você tem que manter. Para não sair do foco. É, eu também estou na mesma vibe, né? Assim, não deixo o corpo parado de jeito nenhum. Seja em casa, seja na rua, onde tiver possibilidade. Claro que quando saio de casa, que são raríssimas as vezes, tomando todas as precauções. Porém, a gente mantém o mesmo ciclo. A gente se encontra aí, você e pouquíssimas pessoas junto para ajudar a treinar e tudo. A gente está dando, mas é tipo aqui, ó, cotovelo. É, pior. Não, assim, graças a Deus, a gente tem um lugar para treinar que está fechado a público há muito tempo. E a gente consegue, pelo menos, manter a forma. Não, graças a Deus, é o que está salvando a gente agora, né? Sim, e faz bem até para a cabeça. Porque, gente, chega um momento que ficar em casa fora, assim, as perspectivas já foram pausadas, né, Má? Tudo que a gente planejava já foi pausado. Então, lidar com isso é difícil. Foi uma chateação muito grande, porque a gente estava vindo numa crescente, né? A gente já estava, pelo menos, há seis meses lutando, adaptando, fazendo várias coisas. E aí, foi uma porrada, né? Porque a gente estava numa luta, tipo, começando. Aí, quando a gente estava engrenando o negócio, parou tudo. Então, para a gente foi, para mim, pelo menos, foi sofrido. Eu sei que para você também foi. E agora a gente tem que correr atrás de um jeito que, né, vai dar mais trabalho. É, assim, acho que tem uma questão muito importante para a gente. O fato de, como a gente tinha acabado de estrear, não deu nem duas semanas depois. Nem duas semanas, né? Que a gente já estava se preparando para a próxima etapa, parou tudo. Então, foi meio um balde de água fria. Eu senti como se fosse um balde de água fria mesmo. Porém, a causa é muito maior do que a gente imagina. Então, é preciso ter paciência mesmo. Acho importante, ó, tem o Oliveira, o Lucas, perguntou assim. Como está sendo a migração da quadra para a areia? Fala aí. É, foi difícil, né? Nossa. Fala assim, é... Na verdade, eu comecei a treinar batendo bola, como a gente já tinha conversado. Eu estava só batendo bola para não ficar parada mesmo, para não perder físico, enfim. E comecei a pegar gosto pela coisa. Eu estava, assim, treinando duas vezes na semana só. E foi até quando a Dudinha me chamou para jogar a etapa lá de Ribeirão, né? E eu falei assim, cara, eu não estou preparada para jogar uma etapa, porque eu estou treinando duas vezes na semana. E... Mas o fato dela ter me chamado me deu um start, né? Me deu um up. Eu me afirmei. Eu acho que dá para eu levar esse negócio mais a sério. E quando eu voltei de lá, você foi para lá também, assistiu, foi... Você também ficou, assim, surpresa, né? Como é legal a rotina da praia, como que é diferente do que a gente está acostumado, aquela rotina meio massacrante, né? Ter que dormir, acordar, jogar para a semana e tal. Então, você viu o tanto que foi legal e eu vi o seu entusiasmo ali, tipo, a sua alegria de estar ali assistindo. A gente nunca tinha visto, né? Um jogo de vôlei de praia. Não é, pô, não é o nosso negócio. A gente realmente não tinha, não acompanhava tanto. E quando eu vi que era um negócio muito bacana e, pô, a Duda, né? Uma das melhores do mundo, na época a melhor do mundo, chamar, assim, eu fiquei muito feliz. E foi quando eu falei assim, eu acho que a gente tem que investir nisso. E voltando de lá, foi quando a gente começou realmente a treinar todo dia, né? Comecei a bater bala todo dia. Falar, meu, vamos levar a sério isso, vamos entrar de patrocínio, vamos correr, vamos fazer a dupla, vamos fechar isso, vamos oficializar o negócio. Então, já que eu que consegui conquistar a Paula, gente. Eu achei que ela nunca fosse aceitar. Meu Deus do céu, gente. Falei, pelo amor de Deus, areia não, gente. Areia é área de lazer, não é escritório. Por favor. Eu já tava assim, quando eu pensava em praia, eu só pensava no meu chapéu enorme, minha mãozinha chamando garçom somente. Areia até no meu pé já me incomodava. Eu falei que na época que eu tava dando treino, eu falei assim, Rivete, você pode chamar qualquer uma, a Paula vai ser a mais difícil, porque ela é muito perua, ela é muito urbana, ela não vai enrolar, virar coxinha na areia, ela não gosta de areia, ela vai falar, ah, não, eu vou ficar no sol, vai estragar minha pele, não vai, ela é perua, não vai. Você falou assim, ah, tá, vou bater uma bola. O primeiro dia você odiou, né, que ia me matar. Odiei. Nossa, se eu já odiava aí que eu tive certeza mesmo. Meu Deus. Eu falei, gente, é muito amor, né, porque eu chamava, quando você apareceu, eu falei, nossa, ela me ama mesmo, ela veio. Beleza. O segundo treino, você tava morrendo, aí eu virava pra você e falava o quê? Paula, calma, essa sensação de morte da areia vai passar. É. Passava, né, demorou pra passar. Ô, amor, dá um jeito aqui, gente, peraí que minha luz apagou sozinha, a louca. Vou ter que usar minha luz própria. Olha, gente, o que que tá acontecendo? Olha, olha. Valeu, olha. Bom, gente, pra mim a transição foi super difícil, porque eu tava cinco meses parada, eu tava vindo do reality show, de férias e tal. Então, assim, imagina você fora de forma e ainda fazer a versão mais difícil do vôleibol, que é o vôlei de praia, foi bem complicado, exigiu muita dedicação mesmo. Muito. Eu vou falar disso, nunca vi a Paula tão dedicada. Ela mudou a alimentação, ela virou vegana. Meu, ela chegou num shape, que eu conheço a Paula, a gente jogou junto quantos anos, né? Eu vi a Paula, assim, voltando sem treinar, fora de forma, e essa mulher é tão focada, eu te falo, eu admiro muito ela, minha amiga, a gente se ama, né, como amiga, mas, assim, como admiração de atleta, eu vou falar. Ela, em dois meses, gente, ela perdeu, sei lá, quantos por cento de gordura? Ela chegou com 10% de gordura, coisa que eu nunca vi, nem na quadra. Então, assim, eu sei da dedicação, eu sei, tipo, do que ela parou de comer, do que ela parou de fazer, do que ela deixou de viver, pra estar topando uma coisa comigo, foi um desafio que eu não sei que ela nem queria. Então, assim, é... É, eu fico muito feliz, e muito orgulhoso de ter você como parceira, te falo isso agora, assim, você sabe, já te falei, mas tô falando de novo, e pra mim é uma honra estar do teu lado, é uma honra ver todo o teu esforço, todo o teu trabalho, toda a sua dedicação, e a Paula, assim, a gente sempre falou isso, né, a Paula nunca foi aquela craque, tipo, nossa, ela chegava e fazia tudo fácil, mas ela era aquela que se esforçava mais que todo mundo, então ela conseguia o mesmo resultado. Né, e sempre foi assim, e eu tô vendo que na areia, você tá indo no mesmo caminho. E, assim, tô muito feliz, e agradeço muito pela batalha que você, né, topou realizar aí comigo, porque não é fácil, e não vai ser fácil, e não está sendo fácil, né? É, não é fácil estar sendo, e vai continuar sendo difícil. E é forte, né, a gente gosta de coisas difíceis, né, nunca a hora foi fácil. Nunca vi. É, na hora foi fácil, e a gente acaba pegando gosto pelos treinos difíceis, né, aí não tem jeito. E eu acho que, assim, eu acho que vou acabar respondendo uma próxima pergunta, que é sobre as nossas metas, né? No momento, é muito difícil a gente conseguir traçar algumas metas, conseguir deslumbrar alguns objetivos, porém, realmente... como o Mário, meu irmão está aqui sacaneando, para variar, ele só entra para sacanear, mandou beijo, e está aqui dizendo que a Dayu está na orgulha. Eu estou com medo também, também. Eu estou com medo também. É... Então, assim, não é preciso que eu estava falando? Eu estava falando. Estava falando que é muito difícil, para as metas agora. Sim. É, então, mas só que, assim, eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que viver um dia, o nosso presente como se não estivesse amanhã, né? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer amanhã. Porém, o depois de amanhã vai vir, cara, e a gente tem que estar pronto, porque a hora que as oportunidades começarem a chegar, não vai dar tempo de falar me dá um mês que eu vou me preparar. Entendeu? A gente vai ter que estar pronto. Então, mesmo que a gente hoje não consiga, não tenha nada marcado, nada que... A gente realmente traça um plano, um planejamento e tal, a gente tem que estar pensando em estar pronta, porque quando o Bolsonaro surgir, a oportunidade vai valer mais ouro do que nunca, né? Para todo mundo. Não, mas eu acho, assim, dentro das possibilidades que a gente tem hoje, a gente está fazendo o nosso melhor, né? Porque, assim, muitas meninas que estão aí rodando há muito tempo, que treinam na praia mesmo, não conseguem treinar, né? Estão sem bater bola. A gente, pelo menos, está tendo a chance de, de vez em quando, bater bola, mesmo que não for com um time, com uma comissão, né? Com um treino técnico, mas está para nós que tenham uma bola. Está bonita, menina. Ó, a Tia Lucie está aqui, Ellen, essa linda, meu irmão está caninhando novamente, ele é uma desse que está aqui. Dois, manda-me as coisas. A Cleidinha, fofa. Vamos lá, que a gente vai falando com vocês um pouquinho. Ô, Mar, vamos tentar responder um pouquinho, mas eu preciso, porque tem bastante... Bora, né? O Dalton Arthur perguntou passar ou defender, que vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil passar ou defender? Na areia. Você que se vire, você que vai defender, eu vou bloquear. É, então, o lance é que, assim, o passe é tranquilo, mas eu acho que a defesa acaba sendo muito mais difícil, porque a quadra aumenta muito, né? Eu sou jogadora de defesa, eu fico ali, eu tenho, no mínimo, seis golpes para pegar. Então, assim, a Mari como bloqueadora, ela precisa fazer um papel muito crucial ali, fechar uma área totalmente e também conseguir pegar mais uma bola, de repente, a do bloque, a da área dela, e mais uma largada, sei lá, porque... Aí tem um recorde também que não deixa de ser uma defesa, né? É, exatamente, assim, então, acho que das oito, dez bolas que tem na quadra ali dentro de um ataque ou contra-ataque, você pega as três, né? Você pega as três, eu pego o resto. Então, quer dizer, vamos me lascar, gente, é isso, é isso, eu nasci para isso. Eu nasci para ralar mesmo, não tem jeito. Você para ralar, vai se jogar, vai virar a bolha. Não tem jeito, não tem jeito, já estou... mas pelo menos são filé milanesa, né? Eu vejo... É, o Dauto também perguntou se existe expectativa para voltar para retornar aos treinos, de verdade. Depende dos nossos comandantes, né, gente? A gente está na mão deles, infelizmente. É, exatamente. A gente... por isso que a gente tem que fazer a nossa parte individual, né? Porque não tem previsão de nada, não tem nada ainda confirmado, a gente sabe que os índices poderiam estar baixando mais rápido, mas ainda não estão, então, tem que ter um pouquinho mais de paciência mesmo e ir cuidando do corpite para não voltar muito defasado e Deus me livre igual a gente se a gente voltar muito defasado a gente pode machucar. É, aí... Isso também. Muito complicado. O Diego Zaraújo perguntou o que acharam da energia de Aracaju. Bom lugar para estrear? A gente está torcendo muito para vocês. Ai, Diego, obrigada, viu? Foi, eu acho, que foi um dos melhores lugares que poderia ser, gente. Foi muito especial. A gente conversou muito disso, que em Aracaju nós fomos muito bem recebidos. Impressionante. Foi muito especial. Foi muito especial. Eu nunca vou esquecer. A energia, pretendo voltar muitas vezes, seja para jogar, seja para ficar treinando, seja de férias. Nossa, foi um lugar assim que conquistou o meu coração, de verdade. A gente comentou isso, né? Isso na... A gente estava lá que como nós fomos bem tratados, bem recebidos, como o povo era carinhoso, né? Como a cidade é bonita, a gente não conhecia Aracaju, né? Eu não conhecia. Que hora linda. Muito linda. E recepção. Muito bacana mesmo. Muito, muito mesmo. Olha só, o Filipinho Castro perguntou, bom, antes, obrigada Aracaju, obrigada, inesquecível para a gente, tá? De verdade, vocês estão agravados no nosso coraçãozinho. Filipinho Castro perguntou, vocês ainda pensam em voltar para a quadra? Pagando o bem, que mal tem! Pagando o bem! Não, vem parte do bem, gente, mas assim... Pensar não. Um penaltinho rapidinho, vai, de três meses, né? Dá para encarar ainda, Dá para dar um brilhinho ainda. Olha, Má, hoje, hoje eu diria que é por isso que eu fico, assim, nessa loucura de manter meu físico, de... Porque, é o que eu digo, a gente não sabe o que vai acontecer, é tudo muito imprevisível, então, qualquer oportunidade que aparecer, provavelmente não vai ter mais de uma ou duas para você escolher, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar pronto para tudo, eu estou pronta para tudo. Pode, pode estar sempre abertas ao que vier e o universo de jantar, porque... Espero que a gente consiga continuar na nossa caminhada, Até porque a gente ainda precisa aprender direitinho, pegar o esquema desses pontos novos e tal. Mas, meu, eu estou, assim, sei lá, me preparando todos os dias para o que eu não sei, mas o que vier é nós. Estou de peito aberto. E aí a gente topo. Exatamente. O César Dias perguntou como foi a experiência da gente jogando juntos na Turquia. Então, o que aconteceu na Turquia? A gente jogou pouco, né? Junto, a gente mais treinava, porque, lembra que logo quando eu cheguei, eu tive uma lesão muito séria na coxa e quando eu voltei dessa lesão, eu tive uma lesão exatamente igual na outra coxa. Uma coisa, assim, nunca aconteceu na vida, mas, eu fiquei muito tempo fora e quando eu voltei a jogar, no dia que eu voltei a jogar, eu rompio cruzado, né? Lembra, né, Paulo? Que foi, assim, foi muito triste, assim, graças a Deus a Paulo estava lá comigo, porque ela foi uma pessoa que me apoiou, ela cuidou de mim, ela me deu força, ela ficou ali do meu lado, né? Demorou mais um mês para eu poder ir embora. Então, assim, foi uma, foi um ano muito difícil para mim, porque foram muitas lesões em seguida, coisa que nunca tinha acontecido, né? Uma coisa muito estranha, né? Aquele ano, assim, mas graças a Deus você estava comigo, porque sem você ali eu teria, teria ficado, teria ficado ruim o negócio. É, então, e essa pergunta foi do, do César Dias, eu achei muito legal, porque o momento, foi um momento muito delicado para mim também, porque eu e o Folhas, nós terminamos. Separação, é. Nós nos separamos. Está junto, né? Ali, uma precisava da outra muito. É. Nós nos separamos, aquela separação durou dez meses, ficamos dez meses separados. Sim. Eu estava tentando combinar com ele da gente separar um mês por ano. Estava maravilhoso. Mas ele não quer, gente. Não quer, não quer no largar. Ah, amém. Mas eu acho que foi isso, sabe, eu acho que o meu momento e o seu eram delicados. Sim. E mais uma vez o destino uniu a gente para que a gente se desse força. E aí, de outro lado, assim, o lado das amizades que a gente fez, né? Joaquim, Fabera. No ruim, no ruim, a gente se divertiu lá, né? Não, a gente se divertiu muito, muito. Eu ainda assim, graças a Deus, naquele ano, ainda consegui jogar legal, mas depois também tive uma pequena lesão no joelho, não era nada grave, mas eu tive que vir correndo para o Brasil para ver meu médico. Então, nisso já me deu completamente receio. Quando falo do meu joelho esquerdo, eu já fico totalmente vulnerável, então, aí, dali para frente, não rolou mais. Mas até então, estava sendo muito legal, mesmo com as dificuldades, né? Sim, não, em São Paulo, foi uma cidade maravilhosa, né? A gente adorou morar lá. Nossa senhora, gente, em São Paulo, quem puder conhecer, meu Deus, aquilo ali é sonho. E voltei até agora, lembra que eu voltei com 79 quilos lá? Nossa, na verdade, voltou estourando. Eu falei, está gordinha, parceira, o que está acontecendo? A Andressa, aquela linda. Andressa, meu irmão, que calma. Gente, ele só fala isso, meu Deus. Sai daí, menina. Ai, gente, Diogo, Rodrigo, Fael, Matias. Obrigada, porque a gente é linda. Obrigada. Obrigada. Olha aqui. O Máximo, o Rafa, o Máximo já mandou 10. Já mandei beijo, calma, menina. Gente, não deixa ela brava, por favor, porque ela é uma simpatia, viu? O Rafa, Roque, BR, ele perguntou assim, é a pergunta que ele fez, aí a gente avalia. Além do técnico ruim, o que mais foi obstáculo para o time do Fenerbahçe não decolar? Bom, eu não acho o técnico ruim, eu gostava muito dele. Mas, eu acho que o plantel não deu liga. É. Mas, sinceramente, eu acho naquele time faltar centrais, talvez, não? Ou, talvez, na mão também, né? Eu acho que se tivesse... depois veio a NERG, depois veio a NERG. E não tinha central, e a levantadora também, ela era meio... É, eu acho que o contexto todo, assim, o time todo, se você pegar, é, individualmente, eu acho que ele não deu liga. Não deu liga, é verdade. Ou, de repente, também, os outros estavam num momento melhor, entendeu? Porque se você for olhar individualmente, era um time bom, né? Lógico. Pode, não, é bom, óbvio. É, mas eu acho que era um momento, um momento esquisito ali, dentro ali da diretoria também, as relações eram estranhas, né, mas, assim, entre eles... Sim, sim. Era a comissão, a... a nossa... a superfície, a superfície, a superfície, a superfície, tinha alguma coisa esquisita ali, que não estava falando, né? Mas o técnico, eu gosto muito dele. Acho que como pessoa também, eu gosto muito dele, então, não consigo, né? Não, ele era querido com a gente. É. Ó, essa pergunta é boa. O Ângelo Martins perguntou se a gente se arrepende de alguma decisão em relação à nossa carreira na quadra. Eu acho que não. Eu acho que tinha que ir pra... tinha que ser, foi. A gente jogou onde tinha que jogar, eu acho que... Não me arrependo, assim, posso ter perdido em algumas coisas, mas ganhei em outras. Não me arrependo de nada, não. É, eu não sei se chega a ser arrependimento. Deixa eu falar com o meu primo aqui. Fala, primo do filho, beleza? Ai, que saudade. É o Primo, Primo, Primo? Não, é o Géron. Ah, não é o Primo. De Brasília. Gente, quando eu ver minha família, meus primos, meus amigos, eu vou meter a mão na cara de todo mundo, de tanta saudade. Não pode beijar, né? Vou meter a mão. Tá, tá lá, deixa eu. É, então, eu não diria arrependimento. Mas eu acho que quando eu fui para a Rússia, em 2009, eu já estava 10 anos de Osasco, e eu decidi ir para a Rússia, porque eu queria algum desafio novo, algo que mexesse comigo. E eu acho que eu esperaria alguns aninhos, sabe? Eu acho que eu amadureceria um pouquinho mais, porque por mais que tenha sido uma mega lição, um momento de muito amadurecimento, foi um amadurecimento com muito sofrimento, sabe? Porrada. É, muito na porrada, e assim, não era o momento de eu tomar tanta porrada, sabe? Assim, de ser tão difícil. A gente tinha acabado de ganhar a Olimpíada. Paula, você foi em Olimpíada, você foi em Olimpíada, aí você vai... Foi, é. Foi o momento certo, aí você já chega tomando porrada. Isso, aí eu operei, em 2009 eu operei o joelho, aí não deu tempo de recuperar direito, então eu fui para lá, para ser uma das peças principais e não estava bem fisicamente para isso, entendeu? E aí a cobrança deles começou a ser muito pesada em cima de mim. É ponta para pouco tempo, né? Isso, então assim, eu acho que eu me daria mais, eu gozaria mais tempo daquele momento bom, sabe? Ficaria em Osasco ali mais uns dois aninhos, tranquila e tal, e depois iria, e até porque a Melzinha já estaria um pouquinho mais velha, enfim, não diria arrependimento, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria só isso, eu esperaria dois aninhos para ir para a Rússia e o restante eu não arrependo de nada. Boa. É, o Cacá Godói perguntou assim, qual é a maior dificuldade que você encontrou no vôlei de praia que no de quadra você tira de letra? O piso, meu bem, na qual você não percebe que você está no chão reto. Qual é a tal, tá? Você não dá valor, você não dá valor que o seu chão é reto, que você está com fênis. Tipo tudo, a gente dá valor em tudo, porque quando tem um piso duro e reto, você faz tudo muito fácil. Agora que você tem um piso torto com areia, que te puxa para baixo, você acha que está 3,20 de altura no ataque, né? Mas não, você está... Você está menos 3,20. Está menos 3,20. Ai, que ótima coisa. É, gente, mas é isso. Eu acho que é uma coisa que a gente cheia de letra, que é onde a gente joga, né? Porque ali você está com um tênis super massa, no chão flutuante, reto, e o chão acaba sendo... Não tem vento, não tem sol na casa. Não tem vento, não tem... Não tem vento pesado. Então, assim, eu acho que a questão do piso e as questões do tempo, climáticas, assim, eu acho que é algo que traz muitas dificuldades, muita mesmo. Eu sofri muito com o vento, é uma coisa que a gente falou, né? Eu sofro mais com o vento do que com o piso. É, né? Não, eu primeiro, inicialmente, hoje eu já nem sinto mais, mas inicialmente, andar na areia eu me cansava. Não, andar já é difícil. É, meu, começa a ver tudo, tudo pisado, é, é tudo muito doido. É, outra, tem a diferença de areia para areia também, né? Que cada areia é uma coisa. Mas é. Isso que vai sempre ser o mesmo. Mas é, é verdade. Ó, o Pedro HPO perguntou assim, a meta da dupla continua em Paris 2024? Cris, Cris, Cris. 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 Ô, gente, eu estou pensando em pirar porinha. Você está pensando em jogar algum campeonato primeiro? É, vamos jogar lá em Praia Grande primeiro, depois a gente pensa em... Em dois meses. Vamos vir para a praia, para a gente poder jogar. É, não, por... a gente ganha um aninho, né, com o Corona. Te fala aí. Ah, mais ou menos, mais ou menos, porque esse ano era o ano para a gente aproveitar para tomar porrada para caramba, fazer a transição de vez e ter mais três ali. Tem tantas meninas, né, tantas duplas boas, meu, a gente conheceu a Váter e Duda, a Rebeca e a Patrícia, meu, elas estão no rolê aqui, ó, há muito tempo. Se tem muita pretensão a nossa, fala assim, sim, queremos ir. Sim, quem não quer ir? Queremos ir. mas é muito distante, gente, está muito distante. É. Ó, a Louise fez uma pergunta interessantíssima aqui, ela falou, como vocês veem o papel do médico e fisioterapeuta no dia a dia de treinos? Ó, quando eu perguntar, você responde primeiro, mãe, aí eu vou. Tá. O médico, eu acho que não é tão primordial no dia a dia, né, só quando a gente tem uma lesão ou quando a gente está com alguma resfriada, alguma coisa assim. E, mas o terapeuta já é importante, né, porque o dia a dia, assim, a gente tem que soltar alguma coisa, tem que alongar, tem que puxar, a gente tem as nossas, nossos, né, nossas dorezinhas ali, que já, né, tem bastante tempo, mas também não é todo dia. A Paula até precisa um pouco mais que eu, eu uso, assim, só realmente quando eu estou com alguma lesão que eu vou, mas para a Paula, no caso, é mais importante, porque ela tem, tem que alongar o ombro, tem que abrir, né, tem que fazer alguns procedimentos antes de começar o treino, e é muito importante, até para prevenção de lesão, mas só quando você está com a lesão, né. É, então, eu acho, o fisioterapeuta, ele é extremamente importante, até diferente do que você falou, mas sempre usei muito pouco, e sempre levei meu corpo muito ao limite, então, quando eu entrava na fisioterapia, eles já olhavam para mim assustados, sabendo que eu já tinha ferrado tudo. Mas a questão é que... Então, você nunca falou isso. Da prevenção, sim. Então, preventivamente, hoje, eu uso e abuso, eu preciso muito, é o que dá o nosso conforto, para treinar e diminuir as chances de lesão. Mas eu acho que o fisioterapeuta também, ele é um grande elo de ligação com o técnico, porque tem um contato muito mais direto com a gente, a gente consegue dar um feedback muito mais real, mais natural para ele, ele filtra e vai lá e diz o nosso estado. Ah, deixa eu falar assim, hoje, tira o salto da pau, hoje, tira a tarde da mãe, dá uma segurada nisso. É, é um grande aliado que a gente tem, né? é um grande aliado que a gente tem, é verdade. Deixa eu ver aqui as perguntinhas do pessoal que estão fazendo online aqui, ó. Aqui, ó, o Dantas falou assim, acho que a situação das outras é pior, porque já estavam em ritmo de circuito e Olimpíadas. Com certeza, gente, com certeza, para elas, foi um baque tremendo, a gente foi para a Olimpíada, a gente traça a meta, traça os quatro anos e a gente vai, assim, numa cegueira, sabe? Tudo certinho, tudo planejado, de repente acontece isso. Então, assim, para as meninas, tem uma perda muito maior, sabe? A gente não está aqui só para brincar, a gente quer aprender de verdade, mas a gente sabe que ainda tem muito tempo para isso acontecer, que a gente vai ainda sofrer bastante até conseguir jogar no nível delas, se a gente vai conseguir, mas elas realmente sofreram um dano muito maior do que a gente. Imagina a gente se preparar para a Olimpíada e acontece, não consigo nem imaginar isso. Meu Deus, o dano para elas foi muito maior, isso com certeza. Certeza. Aqui, o Ribeiro Jones, olha que chique, Ribeiro Jones perguntou, contem se vocês já se estranharam jogando contra. Acho que não. Não. Não, acho que não. Não, não, não. Acho que foi a única, aquelas. Ah, é, não, não. Ai, meu Deus. Eu não estou jogando contra, não. É, a gente se estranha junto, mas contra não. Junto, conta não. Ai, gente. O Estrio Coast perguntou como era a convivência com as meninas na concentração. Como, na seleção? Ah, eu acho que nos clubes, não é na quadra, ele quis dizer, né? Ah, na quadra? Ah, eu acho que a gente nunca foi muito, né, do rock and roll, não. Sempre foi tipo, nada grave, assim, de convivência, óbvio que, meu, um monte de mulher junto dá um trabalho, né, tem que relevar algumas coisas, tem que, tem hora que tem que dar uma bronca em uma ou entender outra coisa de outra, mulher fica menstruada, tem TPM, é todo um processo, mas, pô, jogando 20 anos você aprende, né, a ponderar algumas coisas e, eu acho que nada, assim, grave, não. é, assim, a convivência entre muitas mulheres sempre vai ser mais difícil do que entre muitos homens, isso é muito importante. Tem as individualidades, tem os momentos de cada um, tem as afinidades, então, assim, às vezes se passa um ano inteiro com pessoas ali dentro do time, com companheiras de time, que você nunca trocou nenhuma ideia, mas também se respeitam, então, enfim, tem jogador que viram amiga, tem jogadora que vira companheira de time, companheira de time, é, exatamente. Vamos lá, a Tessilva já perguntou, ah, o Doutro Arthur, ele perguntou, falou assim, Paula, você como amiga da Mari, como sentiu o corte dela de 2012? Ah, gente, pesado, né? É ruim, é um momento ali muito delicado, que, pô, a gente passa ali quatro anos, né, junto, batalhando pelo mesmo objetivo e tal, só que ao mesmo tempo a gente se prepara para isso, porque a gente sabe que está sujeito a isso, né? Então, eu não sei, é tristeza, mas ao mesmo tempo é meio que faz parte, né, do processo todo e infelizmente pode acontecer e mais infelizmente ainda, às vezes acontece com a pessoa que a gente ama, né, que tem amizade e tal. Então, foi realmente triste, assim, foi complicado, né, eu diria. Olha aqui, o Leogon02 falou, Mariane, peraí, mentira, foi o, gente, estou ficando, RBR Neto, ainda não superei o corte da Mari em 2012, amigo, supera, vamos superar, tá? Peraí, bora superar isso aí. Vamos superar, o quê? Vamos superar. A gente tem coisa mais complicada ainda para superar agora. Exato. Ó, Mari, qual é o melhor técnico, o Everton perguntou, o melhor técnico do Brasil na opinião de vocês? O melhor técnico do Brasil? Polêmica essa. Eu acho muito polêmico isso. É, assim, eu acho que eu vou dar a minha opinião, assim, muito, como eu posso dizer, eu vou tentar ser neutra, mas eu vou tentar falar do que eu vivi. Assim, hoje eu fiquei com o Zé, eu não joguei com o Bernardo o ano. Cada um é muito bom no papel que eles têm que fazer. O Bernardo é muito bom em uma coisa, o Zé é muito bom em outra, eu acho que o técnico perfeito seria juntar os dois, porque cada um tem características que o outro não tem. e, assim, eu joguei com os dois, os dois, na minha opinião, são os melhores técnicos que eu já, eu, que eu já trabalhei, né, eu posso estar enganada talvez para outra pessoa, a outra seja melhor, enfim, mas eu acho que eles têm coisas diferentes e é isso. São, para mim, os dois mais, que eu convivi mais e que eu vi, assim, no dia a dia, o que eles conseguem arrancar de um atleta. Entendi. É, eu acho que eu, é que, assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Bernardinho, né? Uma pena também. É, foi bem na transição, quando ele saiu do feminino, eu fui com o masculino, eu fui com o masculino, foi ótimo. Não, ele saiu do feminino, entrou o Zé e foi quando eu fui convocada. mas, assim, são muitas características diferentes, porque o Zé Roberto, ele, ele soube tirar de mim coisas muito legais, ele sempre soube mexer com o meu bril de uma maneira muito doida. Sim, até com a pessoa que me senta, né, Paula? Muito tempo junto, ele sabia mexer com cada uma da... Sim. Na hora que precisava, né? Tipo, ele tem mais, sempre fininho com a gente. Ele sabia tirar meu leão, sabe? Ele sabia acordar meu leão, sempre, a vida inteira. então, eu sou muito grata a ele. Mas, também, assim, o Paulo Coco é um cara muito estrategista, né? Ele também, realmente, é muito bom. Mas, eu vou falar o que ficou no meu coração, meu coração, porque foi um momento que eu estava em muitas dificuldades, foi o segundo ano de Brasília, foram os dois piores anos da minha carreira até ali. E aí, foi o Manu. O Manu foi para Brasília. E aí, eu voei baixo no terceiro ano. Ele foi um cara que me ajudou muito. Vamos trabalhar com ele, mas todo mundo fala que ele é incrível, como técnico. Ele é incrível. Eu sempre ouvi falar muito bem dele. Incrível, amei, amei, amei. Aí, tem Marquinho Kviek, né? Tem uma galera que trabalhou com isso. Ele é incrível também. É. Mas, não dá para falar, é difícil falar de um, porque, a gente falou assim, do que a gente conviveu mais, mas, a gente passou pela mão de vários técnicos que foram incríveis. naquele momento, foram cruciais na nossa carreira também. Não dá para falar que não. Sim. A Cleidinha está perguntando assim, como assim, Paulinha? Não entendi, Cleidinha. Perguntei de novo. Não entendi o que eu falei que te deixou, assim, em dúvida. Bom, é, o Matheus Onofre perguntou se já deu para pegar o entrosamento na areia. O entrosamento, eu acho que, né, ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que é de já, né, de quando a gente começou a treinar para agora, né, Paola? Está muito melhor. Até porque são várias adaptações, né, tem uma hora que a gente vai jogar de um jeito, aprender uma jogada nova, vai fazer isso, a gente fica muito tempo treino a mesma coisa para a gente conseguir entender como é que funciona aquilo. Aí, depois a gente muda. Então, a gente tem que pegar o que a gente aprendeu, mas aquilo que a gente está aprendendo, e daí a gente vai meio que acoplando no nosso plano ali, porque é muita coisa para aprender, não é? Mari, para tudo. Diz que a Sheldah está aqui, gente, para. Para o mundo. Quem? A Sheldah, rainha da praia. Opa! Nossa, aí, dólar. Aí sim, hein? Dólar. Pequena gigante, Jesus. Tem que jogar o 10, tá, jogou, tá bom já. Não é? Não é? Já está ótimo. Aproveita, deixa uma dosezinha de vôlei de praia aqui para a gente, Sheldah, por favor. Por favor, obrigado de nada. Aqui, ó, ela é muito linda, gente. Não, outro dia eu estava vendo uns jogos, porque aí a gente fica nessa quarentena, né, e vivendo coisas alucinantes, coisas assim, antigas, e coisas legais, coisas que emocionam a gente. E aí eu estava em busca de jogos, de vôlei de praia, e eu estava babando nela jogando. Que isso, cara? Não, foi um absurdo, não tem nenhum. Absurdo, nossa, incrível, Sheldah, obrigada, viu? Falou que nós somos craques, Mário, olha ele lá. Dura, na quadra a gente deu um trabalhinho, mas na areia, calma, que a gente ainda chega lá. na areia estamos rastejando ainda, calma. Estamos rastejando na areia. Né? Bom, o Marcos Aurélio perguntou, qual é o nosso maior sonho na areia? O maior sonho da dupla? Jogar bem, né? Jogar de igual pra igual com todo mundo. Eu ia falar isso, mas eu acho que, é, o primeiro grande sonho é dominar o esporte, né? Dominar, É saber, entrar sabendo o que vai fazer. Entrar sabendo que vai perder ou vai ganhar, mas que vai ser por mérito de um e do outro, mas não por, por tá perdida, né? Não por... A gente tá na categoria infanto ainda, né? Se for comparar, a gente tá, tipo, um fã. É tipo isso, meu. Então, assim, eu acho que é dominar esse esporte, primeiro. E aí, os resultados são consequência, né? Primeiro é realmente conseguir colocar em prática tudo que a gente tá treinando, mas eu acho que não é só treinar também, porque a gente não tem idade mais das menininhas de 20 anos que consegue treinar, treinar, treinar alucinadamente como a gente gosta. Então, a gente tem que dosar. O lance é, quando as etapas voltarem, a gente tem a oportunidade de jogar o máximo que a gente puder. A gente tem que jogar. Jogar bastante quali também. Faltar, faltar. Faltar todo tipo de dupla. Isso é muito legal, porque vai dando experiência pra gente, né? Vai deixando a gente cascuda, não tem jeito. Tem que tomar porrada, aprender. É, é por aí. É nesse caminho. Ó, a Dantas, Rita, tá falando pra gente não desanimar, porque a gente pode. Obrigada, viu, Rita? Obrigada mesmo por acreditar. A gente vai precisar muito da torcida de vocês. pra gente persistir, nunca pensar em desistir. É isso aí. Estamos lá, o Calvão Fernando falou aqui, deixa a live salva, por favor. Perdi uma boa parte. Vai ficar salva, amor. E a gente tá tentando, vamos ver se a gente consegue deixar ela gravada, pra gente botar no YouTube depois. Ah, tá bom. E fora o voleibol, ah, me fala dos seus projetos, o que você tem, o que você tem em vista? Bora, e volta. Quais são os seus projetos fora o voleibol? Fala aí pra galera. Cara, eu tenho projetos, mas eu costumo falar depois que deu certo. então, vou deixar em off. Pode ser? Ah, olha ela, superficiosa. Tá bom, aprendeu com o Zé, né? Abreu com o Zé Roberto. Ai, gente, você não sabe quem tá aqui, Karimani. Zé Elias Proença. Gente, o Elias, outro dia, eu simplesmente tava olhando as... Zé Elias, pra quem não sabe, que eu vou perdoar, mas pra quem não sabe, o Elias é nosso preparador físico, nosso guru, nosso mestre, que eu tô sempre voando. Fora o tanto que ele é sábio, O tanto que ele é... Tanto os aprendizados, né? Que ele trouxe pra nossa vida. E aí, eu tava vendo uma... Juro por Deus, eu tava passando, aí eu vi lá, Ricardo Reggio. Aí eu entrei, né? Vou mandar um beijo pro Rick. Era o Ricardo com o Zézinho. Quando eu vi o Elias, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, apareceu uma louca. A gente falou que viu. É. A gente falou que não ia chorar. Eu falei, gente, eu tô muito emocionada. Eu falei, gente, sabe quando eu passo um filme? Homem e Homem é importante na minha vida, meu Deus. É muita coisa junto. A gente permite muita coisa, muito cuidado, muito... Muito cuidado. E a paciência dele, gente, com a gente, pelo amor de Deus. Pra explicar tudo, pra ensinar. Um pai, né? Não, maravilhoso demais. Nossa, eu vi, fiquei chorando igual a criança. É verdade. Mas é emocionante, porque é um cara que, sem ele, cara, o que seria da gente, pelo amor de Deus? Porque esse, e eu sempre falo que o fisioterapeuta é o nosso aliado, e o preparador físico, cara, ele é o nosso parceiraço, porque é ele quem vai deixar a gente apto a fazer o que o técnico quer. Exato. E ainda tem que fazer respeitando os limites, respeitando a individualidade, respeitando a dor. E não deixar machucar. Aham. Os caras são... Espera, um beijo enorme, Elias. Te amo muito. Olha quem tá aqui, Mário. Ricardo. Gente, só tem um monstro aqui, meu Deus. Tá emocionado. Falou meu ombro várias vezes. Não, agora é o Ricardo Praia. Ave Maria. Ah, nossa, não vou nem comentar, deixa pra lá. É muito forte aí, é muito ataque pro meu voto. É muito poder, gente. É muito bom. Vem cá, a galera quer saber. Ai, quem perguntou foi a minha linda irmã, Leão Sabrina, e ela perguntou de onde veio a ideia de jogar a boletinha de praia. E aí? Foi dado o bate-bola pra gente manter o físico, pra ficar bonitinho, com a bundinha dura, que a ideia era só manter a bundinha dura. Meu Deus. Eu não pensei nisso não, gente. E nessa não, mas pra mim esse foi o começo. Começou assim. Você que veio no embalo, que daí já ficou sério o negócio. Gente, deixa eu contar pra vocês como é que foi isso. Eu tava fora de forma, ainda não sabia pra onde ia, os times já tinham, todos já estavam todos fechados quando eu saí do reality show e tal. e eu lembro direitinho, eu falei com Deus, falei, Deus, não sei pra onde eu vou, tô perdida, tô sem direção, só me dá a direção, fala pra mim o que eu tenho que fazer, o que eu faço? Fala perdida, tinha mais uma com a senhora. Aí no... Olha quem tá aqui, gente, minha mãe! Onde você tá? A gente tá? Olha isso, Ai, linda, que saudade. Nossa! Ela que me fez, gente! Ah, não! Muita saudade. E aí, eu fui e... E aí, o que você tava falando mesmo? Tô com a memória ruim. Tô falando como foi o rolê que você acertou. Ah, boa! Aí eu fui e falei com Deus, né, gente? Falei, gente, fala pra mim o que você quer que eu faça, pra onde eu vou, o que você quer que eu... Pra que direção? Aí a Mari me ligou no outro dia. Foi. Eu olhei pra cima, falei, caraca, tinha que ser... Não tinha um negocinho mais fácil, não? Mas nunca tem, né? Não tem jeito. Nunca tem, não. Mas que bom que foi comigo, né? É, então. Que bom, que bom. Você aí, sim, eu pensei, bom, se for uma missão da Mari, eu vou por ela. Se for uma missão minha, que bom que é com ela. Foi assim. Agora, o dia que eu tive certeza foi o dia que a gente tava treinando, lá no Capita. Eu não te contei isso. Ou você ouviu falar, ou eu não te contei. Tá bom. Meu, teve um dia, e eu gravei esse vídeo, eu fiz um vídeo depois do treino, em prantos, em prantos. Eu nunca tive coragem de ver, tá guardado pra posteridade. pra posteridade. Amanhã, amanhã, a gente vai me mostrar. Ai, você vê sozinha, eu não gosto de ver, não. Aí, lá na frente, quando a gente conseguir beriscar alguma coisinha, começar a jogar legal, aí é hora de superar, né? Porque, naquele momento, eu percebi que as pessoas que estavam ali, estavam duvidando de mim. e aquilo me deixou louca. Eu saí do treino, fui tomar banho, eu chorava, eu chorava. A gente, a nossa convida dá um desafio. Então, naquele momento ali, a gente tava lá no capítulo, eu lembro direitinho. Sabe quando você percebe? Só que, sempre que alguém duvida de mim, eu acho que a culpa é minha. Porque se alguém tá duvidando, é porque eu deixei a desejar, eu tô, eu, porque, por exemplo, eu tava fora de forma. Se eu tivesse mais em forma, de repente, eu não, não, não teria sentido isso. Ali não tinha nem como ter um parâmetro de nada. Eu tava voltando de um reality show, exatamente fora de forma, e você nunca nem andou na areia. Então, não é? Não, é então, mas se eu tivesse fora, se eu tivesse em forma, eu penso assim, talvez eu tivesse com menos dificuldade. Então, eu fui, eu chorava, eu chorava, eu falei, agora, você vai aprender a jogar esse negócio. Agora, você vai aprender. Então, cada treino, você faz raiva, né? Cada treino, você faz mais raiva. Mais raiva, mais raiva. carcinhar, ele se carcinhar, se abaixava, o carro vai passar, a gente tem uma sensação de morte, né? Não tem no ar, o carro vai passar, demorou um pouquinho, mas passou. Mas é legal ver o processo. demorou, mas passou. Eu também passei por aí. e a coisa vai se clareando, né? Vai clareando um pouquinho, vai melhorando e tal. É, e eu acho que o crucial foi quando a gente estreou, Mar, quando eu senti aquele, quando eu, sabe, aquela emoção toda, que eu senti que eu ainda tenho paixão, que eu ainda tenho amor, é, torcida, que eu parecia adolescente, Meu Deus, e agora? Parecia adolescente, jogando, pela primeira vez na quadra, foi muito legal. Aquilo ali, pra mim, assim, naquele momento, eu falei, ai, ai, Paula, é sério? Eu vi que eu tava apaixonada, e não, minha filha, você tá muito bem, você apaixonada, eu falei pra mim, De novo, tudo de novo, cara. Ai, meu Deus, apaixonada de novo, pelo amor de Deus. Muito legal, gente. Aqui, o Flávio TCE perguntou se a gente mora em cidades diferentes, e não moramos, moramos em São Paulo, isso é bom, né, porque a gente pelo menos consegue treinar. E, quanto tempo, o mesmo Flávio perguntou, quanto tempo a gente joga junto? Faz o que, sete, oito meses? É, a quarentena já tem, quanto tempo? Já tem mais de dois, né, que a gente não tava conseguindo treinar direito. É. Foi, direto, direto, são seis meses, vai. Fora que no Natal, eu não parou, porque você foi gravar lá, o outro mês. Ah, é. A gente começou a treinar. Então, assim, foi muito importante. no início, a gente treinava só duas vezes, né? assim, diretão, todo dia, três meses, a gente conseguiu fazer só, três, quatro meses. Sim. É, mas vamos botar aí uns seis meses, né, que a gente tá... É, total sim, total sim. Sim. Olha aqui, o Renan, é o Renan que tá perguntando? Desculpe. Gente, minhas vistas estão me sabotando. Nossa, gente, o Renan, olha o que ele perguntou, conta a trajetória do início das carreiras, Renan, desde os primórdios, não dá mais... Palestra com uma empresa de live, pô. É verdade. Hoje não vai dar, tá, Renan? Porque a nossa live também, a gente só tem oito minutinhos, que já tá sendo ótimo, maravilhoso, tá? Mas, é, já já tem, tem uma infinidade de live, palestra aí, que você vai saber de tudinho, tá bom? Ó, o Ítalo perguntou, o que acham da volta da Larissa, com a esposa Lili? Maravilhoso, Maravilhoso. Nossa. Estamos de mais duplas assim, né? Maravilhoso. A gente já tá de amor, gente, ela tem que ir voltar, não é? Não, é mais referência pra gente, quanto mais referência, melhor. Exato. Maravilhoso, show de bola, e parabéns pra elas, né? Que são mamães, recém-mamães, e já já estão aí, dando porrada na gente. É. Ai, meu Deus. Olha aqui, o Oliveira ou o Lucas, perguntou se você tem fetiche. Mentira, mentira, mentira. Calma, não, tampou o vidro da Mel. Não, eu não acho que você tem o vidro. É, se a gente tá confiante em conquistar algum título. Esta pergunta é complicada no momento, né? Talvez a gente possa responder isso mais pra frente. Ó, o Edinaldo falou assim, a Mari tá gata, hein? Olha! Olha! Só que ela... Isso, é do Vini. Obrigada, beijo. O Elton perguntou, o melhor levantador é que jogamos. Eu sou suspeita, porque eu tive o privilégio de jogar com todas as boas e fenomenais, e colocaria todas elas numa redoma de vidro e deixaria lá. Só tocando, para as novinhas aprenderem. Eu vou fazer a mesma coisa. É. Ô, Cleide, o que é Cleide que tá causando? A gente vai conversar já já, viu, dona Cleide? Porque eu não tô entendendo nada que eu tô falando. Tá causando, né? Não, é Cleide que é de virar a Caju. Tá causando aqui eu não tô entendendo ela. Bom, galera, é o seguinte, a gente só tem mais seis minutinhos. E aí é a hora da gente se despedir. É claro, amanhã vou estar com essa linda, pra variar, porque a gente precisa manter o foco. Pode ser dez e meia? Dez? Dez horas. Nada de dez e meia. Dez horas, que eu tenho muita... porque amanhã é meu rodízio. Ah, então... É, mas eu vou chegar antes de qualquer maneira. Aí eu te espero lá. Tá bom. É, o Flávio, gente, ó, Juninho, Juninho, PP4, tão lindo. Manda um beijo aí, Mapa, pra galera. Galera, um beijo. Nunca fiz live, mas adorei. Vou fazer outras. A próxima live eu vou contar daqui a pouco, não hoje, com quem vai ser. Obrigada por terem investigado a gente, né? Gente, a próxima live vai ser babado, hein? Eu tô sabendo. Beijo, menino. Já estou sabendo. O quê? Da sua próxima live, Você tá sabendo? Não, mas eu não vou contar. Vai ser uma live bafônica, né? Bafônica. Bafônica. A galera vai começar a bombar aqui, ó, você vai ver. Não, gente, não é nada que vocês estão pensando. É uma pessoa feríssima, feríssima. Posso dar uma dica? Só dica, não vou falar nem que se nem que não. É da praia, é da praia. Lá, 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 lá. Pelas mensagens, pelo carinho, pela torcida. Quando a gente tiver um pouquinho mais de perspectiva, um pouquinho mais de novidades, a gente volta aqui pra contar tudo. A gente volta aqui pra contar tudo.